Oi, meu bem! Eu sou a Tânia Soares, sou designer de moda, professora de costura há mais de 20 anos e hoje eu vou te ensinar a colocar esse zíper invisível aqui, ó, perfeito, lindo e que a pessoa vai olhar e vai dizer, nossa, como ele tá lindo, nem parece que tem zíper que não esquece, meu amor, de se inscrever nesse canal, de dar like nesse vídeo porque é muito importante ver a tua reação e deixar muitos comentários que eu vou ler os teus comentários e te responder não esquece, meu amor, vem pra costura e a costura, sim, pode mudar a tua vida meninas, então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que falar, minha filha, é que eu vou fazer em máquina industrial esse zíper invisível e aí a gente vai tirar o pé calcador, aquele pé normal, que é o de costura geral que vem na tua máquina tira ele e a gente vai usar um pé específico, um pé calcador específico para zíper invisível tá vendo que ele tem uma canaleta ali no meio, ó, meninas? essa canaleta, ela serve pra gente encaixar nos dentinhos do zíper, ó a gente faz esse movimento quando a gente vai costurar lá, ó ele encaixa ali e trava e aí ele fica bem encaixadinho esse pé calcador costura o zíper tanto do lado direito quanto do lado esquerdo e esse aqui que eu gosto de chamar de meia lua ele deve ter um nome específico, gurias, mas eu chamo de meia lua, conheço por meia lua ele serve pra fazer o acabamento esse aqui a gente tem direito e esquerdo mas o que eu uso pra fazer o acabamento, eu, Tânia, é com a abertura pro lado interno da minha máquina então pra abertura pro lado direito, tá? então esses são os dois pés calcadores que a gente vai usar e, logicamente, um zíper invisível, né, meninas? o que caracteriza o invisível? esse lado aqui é o lado que fica pra fora esse lado que tem os dentinhos, essa saliência ali, ó é o lado que fica pra dentro quando eu abro o zíper invisível, tu vai ver que ele tem uma voltinha, olhem ali, ó tão vendo que eu consigo puxar, ó e ele abre, ele tem uma voltinha ele é diferente, ele não é o mesmo zíper invisível minha filha, quando eu comecei a costurar lá nos primórdios do tempo eu achava que zíper invisível era um jeito de colocar o zíper o jeito de costurar, mas não é, minha filha esse é o zíper invisível e o zíper normal é o zíper normal, tá? acontece nas melhores famílias porque o que, minha filha? eu achava que era só costurar de um jeito que não aparecesse nada a ver, né, meu bem? mas vivendo e aprendendo hoje tô aqui, tô mostrando, te ensinando o jeito mais fácil de colocar um zíper invisível olhem lá, troquei eu tenho esse parafuso aqui, que é o troca fácil mas se tu não tiver, é só tira o parafuso e coloca ali o teu pé calcador é importante tu testar, ó pra ver se ele tá alcançando direitinho sem bater nas laterais do teu pezinho calcador, tá? agora, meninas eu tenho que saber aonde é a costura da minha saia ou do meu vestido outra coisa importante que eu gosto é de testar o zíper quando eu vou comprar de um em um eu já testo, tá? mas, assim, esses grandes aqui que eu compro de pacote não tem como testar tu compra pacote fechado, né? então, antes de colocar tu testa ele abre algumas vezes pra ver se não tem nada travando porque, às vezes, se ele foi guardado dobrado e vincado ele trava, tá? essa é uma dica, ó guarda retinho ou, no máximo, semi-enrolado assim, ó eu gosto de guardar dentro de uma caixa ou pendurar agora, meu bem tu vai fazer o quê? nós vamos simular essa costura porque eu costuro ele aberto isso mesmo então, vamos dizer que eu tô aqui com a parte das costas de uma saia, né? vamos dizer que eu estou aqui com a parte das costas da saia vou tá aqui com a minha costura, né? por exemplo, meu zíper vai vir até aqui normalmente pra saia 25, 30 centímetros o meu zíper vai vir até aqui e aqui, a gente vai ter a costura tá, meninas? por que que eu faço essa simulação aqui? só pra ti ter noção porque eu só marco um lado porque é muito mais rápido ó a minha costura lógico que aí tu vai marcar com giz de costura, tá? aqui eu tô marcando com canetão pra te enxergar o meu zíper vai vir até aqui lá de cima até aqui vamos identificar que esse zíper vai ir com um revel então, ele vai partir exatamente aqui de cima porque a gente vai colocar a costura e não tem cós essa peça, tá? cada caso é um caso ela vai parar aqui então, o que que eu vou fazer? essa parte da costura vai tá aberta tu pode ter fechado já pra provar mas ela vai tá aberta pra tua costura pode fechar com ponto de alinhavo na máquina reta mesmo, tá? a grias é um ponto grandão ó vou abrir lembrando que eu tenho o pé calcador específico tá, meninas? com esse aqui que é o nosso pé calcador de uso geral eu coloco, mas eu não gosto do resultado eu sou bem sincera pra ti em máquina doméstica existe pezinho calcador próprio pra zíper invisível e tem um que vem que ele é meio que de uso geral pra zíper que tu consegue colocar também é um pouco mais difícil mas dá também, tá? bora lá, minha filha eu vou abrir presta atenção e aqui eu preciso entender que olhem lá se tu colocar direito com direito tu vai tá colocando o zíper com abertura errada tá? o zíper invisível ele tem que ficar com a borda dele de tecido encostada na borda do fechamento da peça ou seja, ó assim tá? olhem ali, gurias ele tem que ficar assim tá? aqui nós temos o metal o metal, né? nesse caso aqui tem uns que é metal esse aqui é plástico é um nylon ali, ó bem durinho aqui, ó bem nessa pontinha ali, ó tão vendo até um brilhozinho ali? meninas esse aqui é a trava do nosso zíper e aqui é o limite da minha costura ou seja se eu vou costurar um centímetro aqui eu tenho que deixar a mesma proporção aqui no começo do zíper pra conseguir fazer essa dobra, ó costurar, fazer essa dobra e ele respeitar a minha medida de fechamento ele tem que cravar bem aqui em cima no final da costura pra gente treinar tu vai fazer o que, ó mantém o zíper fechado e daí tu coloca assim que aí não vai ter erro, tá? ó coloquei aqui alinho lá em cima se for um centímetro que tu quiser deixar tu diminui aqui já deixa tudo certinho aqui eu vou colocar ponta com ponta aqui em cima e agora eu seguro pra não se confundir porque a gente se confunde principalmente quando tu nunca fez essa aplicação e abre o zíper inteiro ó tu tá vendo que o meu zíper é bem maior né meninas do que o espaço que eu quero se tu tiver fazendo uma saia tu vai marcar os 25 ou 30 e aí o que sobrar a gente deixa 10 centímetros mais ou menos e faz a pontinha aqui o acabamento mas isso é a história pra outro vídeo aqui minha filha eu quero que tu aprenda a colocar o zíper mais lindo do mundo invisível ó voltando então eu segurei aqui em cima ó abri o zíper eu tô com direito do zíper no direito do tecido e eu vou fazer a costura e eu só tenho essa marcação do outro lado eu não marquei nada ainda ó lá meninas eu abro e coloco o meu pé calcador encaixado bem no vinquinho ali e vou costurar ó um retrocesso e agora é importante tu ir firmando na medida que tu precisa se é a 1 se é 1,5 se é a 2 e aí tu vai puxar olhem ali gurias eu vou abrindo tão vendo a minha mão aqui ó eu vou abrindo e vou costurando tá ó conforme a tua medida tá pedindo tão vendo a importância de abrir e tão vendo que a minha costura se eu abro ela tá lá dentro deixa eu mostrar mais de pertinho ali ó tão vendo que essa costura tá lá dentro ó quando ele volta ele não aparece é isso que deixa bonito e agora eu venho até o outro lado cheguei na minha linha de marcação vou fazer um retrocesso de um centímetro eu não gosto de dar o retrocesso automático em zíper invisível porque ele fica embolado ó tá agora pra ti não ter confusão de torcer esse zíper tu fecha ele já vai testando pra ver se tu conseguiu costurar bem justinho olhem que lindo gurias esse é o segredo do zíper invisível ó bem justinho bem lindão agora a gente vai fazer uma marcação aqui no zíper prestem atenção que agora a gente não marca mais o tecido pode ser com risco pode ser com um corte eu vou dar um risquinho pra ver se aparece bem alinhado com o que eu marquei lá no tecido primeiro tá deixa eu ver se aparece aparece meninas esse outro lado aqui ele não tá marcado em nada ó limpinho de tudo eu marquei o primeiro lado que eu vou costurar ou seja o primeiro lado da saia agora eu costurei essa parte do zíper bem lá dentro olhem lá gurias aqui tá a costurinha o retrocesso de um centímetro aí o que que eu faço ó eu pego ele fechado encosto desse lado na mesma altura que eu preciso ó portanto eu cuido isso e venho e abro ele todo desse jeito eu aplico em vestido de festa vestido saia blusa tudo que eu precisar colocar eu vou aplicar desse jeito agora perceba eu vou começar do mesmo lado só que eu vou costurar com o pé calcador empurrando essa parte agora tá então eu abro ali aquele plastiquinho que tem ó abro bem e vou lá encaixo faço retrocesso lá no começo e a gente sempre vai ter um lado a gente sempre vai ter um lado meninas que vai ser mais fácil tá então esse lado aqui olhem ali eu tô achando que tá ficando meio borrado o negócio vou tirar mais longe aqui um pouquinho ó esse lado é o lado que eu tenho mais dificuldade então eu vou fazer o que eu vou forçar o centro do meu pé calcador pra cima dos dentinhos sem costurar em cima literalmente tá então eu venho só empurrando ó tão vendo que eu dou uma leve empurradinha pra cá ó e isso é treino e eu vou costurar até aonde meninas até chegar na minha marcação ali tá marcação do zíper tá ó vem devagar pra não passar porque isso é importante no acabamento fiz um retrocesso tiro fecho de novo porque eu preciso ver se isso aqui tudo está conversando se não tem nada sobre posto de costura ó aqui logicamente que tu vai ou passar um viés ou já tá overlocado acabadinho olhem ali gurias vamos olhar o outro lado zíper vermelho tá vendo alguma coisa ali dentro ó ó ó agora a gente tem o nosso zíper e agora agora troca o pé calcador vamos colocar o meia lua pra fazer o acabamento tá tem outras formas gurias eu sou bem sincera em falar vou trocar o pé calcador que essa é a mais rápida tá ó pé meia lua abertura pra dentro da minha máquina se tu tiver mais habilidade pro outro lado não tem importância nenhuma tá volto testo a agulha pra ver se ela tá bem regulada se não tu tem que regular a lateralidade dessa agulha e agora meu bem agora eu vou dobrar e vou costurar aqui ó gurias estão vendo aqui o meu encaixe costura eu vou fazer essa costurinha deixa eu pegar uma caneta preta aqui pra mostrar pra vocês olhem ali ó da minha costura eu deixo meio centímetro tá e vou começar aqui dou um retrocesso de meio centímetro a um ultrapassando a costura do fechamento do zíper da costura da altura do zíper e daí eu volto a costura e entro no encaixe ali tá ó presta atenção que é fácil eu falo pra vocês que costurar é mais fácil fazer do que falar né olhem ali ó eu deito todo o zíper pra cá todo ele tá tudinho vira pra cá meu bem coloco ali ergo a minha agulha logicamente né e esse pé calcador ele é legal porque eu consigo encaixar deixa eu dar um zoom pra ver se vai ficar bom peraí aí ó eu consigo encaixar ele bem justinho então eu puxo todo mundo pra cá zíper e tudo ó encaixo ali na linha do meu zíper ó e vou fazer um retrocesso de meio centímetro mais ou menos alinhado com o zíper ó e sigo costurando qual é a dificuldade desse pé calcador ele não tem tanta tração gurias então tu tem que dando uma apoiada nessa costura que ele vai fazer a terminação da tua peça da tua saca aqui dá pra dar o retrocesso ó ele ficou assim gurias longe tão vendo essa costura pegou aqui a outra pegou ali olhem o outro lado a mesma coisa ó aqui tu consegue ver melhor até porque tá emboladinho ó uma costura a de fechamento do zíper tá aqui e a de fechamento da saia tá a meio centímetro eu digo que pode ser 0,4 0,2 0,3 mas não pode ser reto por que minha filha porque olhem ali quando eu abro e eu faço esse encaixe aqui da minha costura ó eu não consigo identificar aonde que começa e aonde que termina tá olhem ali agora se tu quiser ir lá passar ferro deixar bem quebradinho no ferro tu vai lá e passa ó ai coisa mais linda minha filha e aqui gurias o mais importante é tu tem que deixar longe pra esse encaixe ficar bonito na hora que tu for fazer a passadoria tá ó por dentro ele fica assim aqui tu vai colocar o acabamento que tu quiser viés overlock ou ou zigue-zague tá e aqui gurias eu quero mostrar a distância que fica olhem ali ó fica lá dentro literalmente eu canso de ver zíper que é um zíper que fica longe essa costura ela cai aqui ó e aí quando a pessoa veste a pessoa consegue ver o zíper inteiro do outro lado principalmente meninas ó dos dois lados tem que tá assim tu abre o teu zíper e tu enxerga a costura lá dentro soltou tu não vê nada ó se tiver longe aqui tu fizer assim e tu vê um pedacinho do nylon esse zíper vai ficar aparecendo tá meninas então é treino minha filha e essa parte aqui a gente corta e faz um arremate vou fazer esse acabamento esses acabamentos tem várias formas numa outra aula vou dar uma passadinha e volto com ele lindão pra ti ver como é que ele fica passado ó olha a perfeição esse acabamento é o mais fácil tu consegue fazer rápido sem ficar se preocupando e uma coisa deixa eu só te dar um adendo aqui tenta não dar pique no zíper quando tu tem muita experiência tu pode dar um piquezinho porque tu vai dar um mini pique mas tenta não dar pique quando tu tá começando tá limpa faz a tua pasta isso aqui tu pode fazer um com todas as etapas e guardar na tua pasta tá meu bem ó coisa mais linda do mundo e aí logicamente tem que cuidar pra não queimar o teu zíper tá meninas aí aqui vem e corta deixa mais ou menos uns 10 centímetros 8 a 10 e a gente faz um acabamento pra deixar limpo não ficar enroscando e nada tá movendo e é isso espero que tenha gostado e a gente vem com essa mais estudos desses de acabamentos acabamentos finos aqui no nosso canal tchau 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 tchau